Música Com a tia Josi, vamos Júlia, faz oração com a tia, faz amor Papai do céu Vamos? Boa tarde, meu querido Deus A nossa aula já vai começar Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar Abençoa o papai, a mamãe, as titias e os nossos coleguinhas Amém! Vamos dar boa tarde? Boa tarde, bem legal Boa tarde, coleguinhas, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai legal Faremos o possível para sermos um amigo Boa tarde, Júlia, como vai? Legal! Boa tarde, Helena, como vai? Legal! Uhul, legal! Boa tarde, Júlia, como vai? Cadê o Boa Tarde da Júlia? Legal! Isso, princesa! Boa tarde, Frederico, como vai? Legal! Uhul, boa tarde, Júlia, como vai? Legal! Meu Deus do céu! Boa tarde, Isis, como vai? Legal! Cadê o Isis? Eita, meu Deus! Vocês estão me assustando hoje? Legal! Muito bem! A nossa tarde vai ser assim, muito legal! Agora a Tia José vai fazer uma brincadeirinha com vocês Quem gosta de brincadeira da estátua? Quem é que gosta? Hum? A Júlia gosta? Você gosta, princesa? Então você vai ser... Você vai me ajudar! Você gosta, Frederico? Então tá, vocês vão me ajudar! Vai ser assim, ó! A Tia Leia vai colocar uma música E a gente vai dançar! Aí, quando a música parar A Júlia vai parar a estátua Aí a Júlia vai... Ou pode parar com mãozinha no rosto Ou pode parar com o bracinho aberto Do jeito que a Júlia parar Todo mundo tem que fazer igual a Júlia Combinado? Todo mundo vai imitar o coleguinha, tá bom? Então vamos lá? Vamos, Tia Leia! Vamos lá! Eu quero ver, hein? Tia Josi vai imitar vocês! Isso! Dançando, ó! Primeiro vai ser a Júlia! Levanta a guarda e prepara Como quem fosse lutar Vai dando paz pra frente Pra conquistar o lugar Olha pro lago Olha pro ovo E vai tirando, tirando E agora, Júlia? E agora, Júlia? Como que é? O que a gente vai fazer? A Júlia tá com o braço aberto Maternal Todo mundo com o braço aberto Imitando a Júlia! Ó! Aê! Começou de novo! Olha pro lado Olha pro outro E vai tirando, girando E vai tirando, girando Dança com a menina Para a direita Pulando, pulando, pulando Eu vou Para a esquerda Pulando, pulando E para a frente Eu vou E para a frente Como é que a Helena Vai fazer? Eita! A Helena parou assim, ó Com a boca aberta Aê! Tá muito bem! Agora vai ser A Isis Vamos imitar A Isis agora, gente Eu vou Eu vou E agora? Como é que é a Isis? A Isis parou assim, gente Ó! Levanta os braços Isso! Essas estátuas Estão ficando Muito bonitas, gente Agora é a vez Da Suzana A gente vai mudar A música agora, tá? Outra música Vamos lá, Suzana Já vai pensando aí A brincadeira Da pipoca Já sai como Escoca Vai ser um Block, block, block Block, block Seguar Block, block, block Seguar E quem pula sozinho Não vai estourar Isso, Frederico E agora, Suzana? Eita, travou Como é que é a estátua da Suzana? Assim, maternal, ó Gente, mas vocês estão criativos, hein? Isso! Continua a música! Agora é o mesmo Pragerico! Que pode falar Que pode atacar A turma da pipoca Preparada já está Que pode a pretens Que pode a plantar E agora, Frederico? Que estátua do Frederico? Como que é a estátua do Frederico? Deixa a tia ver Ih, tem assim, ó Sério? Mais uma vez Agora é a estátua da Tia Josi Vai, Tia Léia! Só mais uma vez De novo, ó Biquinho Aê! Muito legal! Gente Esse negócio de placa e placa Dá uma canseira na gente, né? Dá um calor na tia A tia está aqui suando, ó Vocês também cansaram? Ai, Júlia! Tia Josi cansou, Júlia! É, tá? Bebe um pouquinho de água, gente Pra hidratar a gargantinha, tá bom? Cansou não, Frederico? Bebe um pouquinho de água Pra você refrescar, tá bom? E olha só Passando E olha só Deixa a tia falar agora pra vocês Hoje a nossa aula Tia Léia vai trazer uma história Tão legal Uma história tão interessante Ai, eu não posso falar o nome Sabe por quê? Porque a tia Quer que vocês adivinhem O que é que a tia Josi Trouxe hoje pra vocês? O que será? Gente Fala sobre a obediência É, fala sobre o papai do céu Primeiro a gente vai colar A nossa rotina no quadro Tá bom? Antes que a tia Josi Esquisa A tia já tá empolgada aqui Com vocês, maternal Tia Josi tá, ó Cansada De pular esse Ploc Ploc Foi legal, não foi? Olha só Oração Vamos colar a nossa oração Depois da oração A gente dançou Cantou As músicas Não foi? Brincamos Ó Depois Vai ter uma história Uma história Que a tia Léia vai contar Uma história tão legal Vocês vão gostar muito dessa história E depois a atividade Atividade Bem legal Vocês conseguiram separar o material Que a tia Josi pediu? Que as tias pediram? Conseguiu? Quem não tiver conseguido Não tem problema Tá bom, maternal? O importante é vocês participarem Da aula com a tia Josi E com a tia Léia Olha só É A tia tem aqui Tchan, tchan, tchan Olha só essa caixa Dentro desta caixa Olha só Dentro desta caixa Tem um objeto Tem uma coisa Aqui dentro E eu vou dar dicas Para vocês E vocês vão Tentar adivinhar O que que tem Aqui dentro É relacionado A nossa aula de hoje Tá bom? Então Primeira dica Todo mundo tem em casa Não tem, tia Léia? Tem sim Tia Josi Todo mundo tem em casa Isso aqui E também Ela fica aberta Tem de várias cores Vocês estão pensando aí Para adivinhar? A Bíblia Ah, meu Deus A Suzana Gente Olha só Essa menina é esperta demais Gente Será que é uma Bíblia Que tem aqui dentro? É o mês da Bíblia É, meu amor Muito bem Minha princesa A gente está vivendo O mês da Bíblia Mês de setembro E o mês de setembro É como A gente Trabalha O livro da Bíblia Por quê? Olha só Primeira coisa A tia Josi falou Que tem capa De várias cores Que todo mundo tem em casa É um livro E fala de coisas Que nós temos que ser Obedientes Vamos ver o que tem Aqui dentro dessa caixa? A tia vai tirar Será que a Suzana Acertou, gente? É uma Bíblia Gente Olha só Não é bonita Essa Bíblia? Olha É uma Bíblia Maternal Olha que legal Essa Bíblia É um livro Sagrado Maternal Sabe quem escreveu Essa Bíblia? Foram homens Olha só Homens Abençoados por Deus Deus usou Estes homens Para escrever Essa Bíblia E é que fala Que nós temos que ser Obedientes ao papai E a mamãe Sabia? A gente tem que respeitar O próximo O que é respeitar O próximo? É ter amor Ao próximo Não falar Coisa feia Com Próximo É isso É isso que a gente tem Tem o nome de vocês Guardado no coração Dele? Sim Meu amor E a tia fez aqui Representando uma Bíblia Olha só E nesse coração E nessa Bíblia Tem vários corações Olha só Tem o coração Da Júlia Da Helena Da Susana Do Frederico Da Isis Porque vocês estão guardadinhos Lá no coração De Jesus Sabia? Quando vocês Sabia que quando vocês Obedecem o papai E a mamãe O papai do céu Fica tão feliz Com vocês Ele fica lá do céu Olhando E admirando Sabia? Olha só Agora A tia Leia Vai entrar Pra contar A historinha De hoje Que é sobre A Bíblia Olha lá O Frederico Com a Bíblia dele Muito bem Frederico Isso Princesa Helena Você caiu na hora Titia Mas a tia Estava falando Que o papai do céu Guarda o seu nomezinho Lá no coração dele Porque ele fica Te protegendo De todo mal Ele nos protege De tudo Que é ruim E olha só Helena Tem o seu coraçãozinho Aqui Está vendo O que as tias Fizeram? É meu amor Porque ele guarda Vocês Com muito amor Muito carinho Tá bom? Princesa Agora a tia Leia Vai contar Uma história Bem legal Vocês tem que Prestar muita atenção Muita atenção Porque vocês Vão gostar Dessa história A tia vai Pôr aqui A máscara Ó Pra vocês Ouvirem a historinha Com muita atenção Tá bom? A tia Josué Vai ficar bem ali Ó Olhando vocês Beijos Vem tia Vamos chamar a tia Leia Gente? Vamos falar assim Ó Vem tia Leia Isso Olha lá Susana Com a bíblia dela Tia Leia O Frederico também Muito bem Gente A palavra de Deus É essencial Na nossa vida Uau Que legal Vocês até colocaram Uma bíblia Perto de vocês Parabéns Frederico A Susana Olha a Júlia Está bem atenta A Helena também E a Isis A Isis Está feliz Né Isis? A tia já vai tirar A máscara Porque a tia Josué Já está numa distância Segura Tá bom? Uau E vocês viram Quantas coisas Eu acho que o papai A mamãe já contou Quantas coisas Importantes Tem na bíblia Às vezes Nós estamos tristes E aí quando a mamãe Lê alguma coisa Ai Parece que dá Aquele conforto No coração É tão importante E olha só Eu percebi Outra coisa Vocês fizeram Uma brincadeira No início De estátua E aí no final Alguém escolhia Uma posição E todo mundo Tinha que imitar Uau É uma obediência Isso Vocês seguiram Os comandos E eu vou contar Para vocês agora Uma história De um homem Que no começo Ele não obedeceu Ai Será o que aconteceu Com ele em maternal? Vocês vão ficar sabendo agora Então Vamos cantar Aquela musiquinha Para dar a introdução A nossa história Vamos lá Vai começar Vai começar a história Começar a contação Se prepare Minha gente Abra o seu coração Mais rápido Vai começar a história Começar a contação Se prepare Minha gente Abra o seu coração Muito bem Então Olhem só O nome deste homem Era Jonas Olhem só Maternal Ele estava sentado Está vendo Tia Josi? Ele estava sentado Aí Numa pedra Deus estava falando Algo para ele Falou bem assim Existe uma cidade Que todo mundo Está fazendo um monte De coisa errada Ah não Estou muito triste Meu coração Está tão triste Por isso Está tendo Muita desobediência Então Você vai ter que ir Até essa cidade Chamada Nínive E você vai falar De mim Da minha bondade Para essas pessoas Elas não podem Se comportar Mais dessa forma Não Então você tem que ir Tá bom? Jonas Ficou muito Pensativo E vocês prestaram atenção Aí no rostinho dele Ele está muito Pensativo Sabe o que ele Fez Ele Ficou pensando Ah não Essas pessoas Essas pessoas São muito más Não Estou fazendo Muita coisa Errada Não estou com vontade De ir para lá Não Gente Mas desobedecer A Deus Deus falou Que ele deveria Ir Mas sabe o que ele fez Havia ali Dois navios Um que ia para Nínive E outro Não levava para Nínive E ele justamente Entrou nesse barco Que não iria levar Para Nínive E ele pensou E ele pensou Vou me esconder Eu acho que ninguém Vai descobrir Mesmo Eu não vou lá Não E ele entrou No barco Adormeceu E de repente Lá fora Gente Uma grande Tempestade Olha as águas Agitadas Meu Deus do céu Esse barco Vai virar E as ondas Faziam assim Com o barco Faziam assim Com o barco E todo mundo Começou a ficar Apavorado O que está acontecendo Esse barco Vai naufragar Esse barco Vai virar Gente De repente Não é Que eles Acordaram Jonas E Jonas Sabia O motivo Daquela Tempestade Sabe Por que A tempestade Aconteceu Por causa Da desobediência Dele Então Quem estava No barco Pensou Teremos Que jogar Jonas Para fora Desse barco Só assim Essa tempestade Vai passar Eles Pegaram Jonas Tchibum Jogaram Para o mar E não é Que na hora Que isso Aconteceu A tempestade Parou O problema Era ele mesmo Foi a desobediência Dele Mas na hora Que ele foi Jogado Meu Deus Olha o tanto De água O tanto De água Veio Veio Um grande Peixe Com uma boca Enorme Uma baleia Engoliu Jonas E agora Ele foi Parar Na barriga Da baleia Tá vendo Ele foi Desobedecer Por que Que ele fez Isso Sabe Quantos dias Ele ficou Lá dentro Da barriga Três Dias E três Noites E agora Será que Será que Ele vai Acabar A vida Dele Ali Dentro Da barriga Deus Tinha um Plano Com ele Apesar Da desobediência Dele Ele se Arrependeu Do que ele Fez E ele Pensou Ah não Eu vou sim Para Nínive E de repente A baleia Cuspiu Jonas Olha só Ele saiu Inteirinho Da barriga Da baleia E foi lá Para a praia Gente Aí ele Aprendeu Essa lição E então Ele falou Tudo bem Eu vou sim Para Nínive E assim Olha só Ele se Arrependeu Do que ele Fez Daquela Desobediência Foi Até Nínive E Falou Para as Pessoas Olha só Para elas se Arrependerem Das coisas Erradas Que elas Faziam Daquela Desobediência Então Aí sim Ele cumpriu O que Deus Pediu A ele Está vendo Como é importante Obedecer E assim Todos Ficaram Felizes E se Arrependeram Daquelas Obras Ruins Que eles Estavam Fazendo E deixa Eu fazer Uma pergunta Para a Suzana Suzana Liga aí O seu Microfone Você obedece A mamãe Suzana Sim Parabéns Suzana Nossa Aí olha só Papai do céu Fica feliz demais Com a Suzana Se ela obedece Júlia E você E você Júlia Você obedece O papai A mamãe Obedece Júlia Sim Parabéns Gente Muito Bem E a Isis Eu quero saber Cada um Está obedecendo Ao papai A mamãe A vovó Isis Você obedece Obedece Todas as coisas De todo mundo Meu Deus Isis Você está De parabéns E o Frederico Frederico Você obedece O papai A mamãe E você Obedece Você Olha Muito bem Está de parabéns E a Helena Helena Você obedece Eu obedeço Ah, então isso quer dizer Que papai do céu Está muito feliz Com vocês Por isso Por esse comportamento E olha só Olha atrás de mim O que tem aqui Tem vários envelopes Eu vou chamar De um por um Vocês vão escolher Uma cor E eu vou ler O que está dentro Pode ser uma pergunta Ou pode ser Um versículo Mas tia Léia O que é versículo Olha só O tanto de coisa Que tem escrito aqui Está vendo É separado Por números Aí tem várias histórias Então tem um versículo Que foi tirado Foi tirado daqui Está bom Então eu vou começar Eu vou começar com a Isis Isis Escolhe uma cor Para ti Olha as cores Vou tirar aqui Não quer que despreze Deus acha tão bonita Essa inocência de vocês A pureza do coração De vocês Está vendo Está vendo Isso foi retirado Da Bíblia Júlia Tempo O Jonas ficou dentro Da barriga do grande peixe Da baleia Quantos dias? Três horas Três horas Isso O três dias E três noites Parabéns Júlia Olha só Agora a Suzana Suzana qual a cor? E agora? O vermelho Ah o vermelho Esse aqui de cima Vamos ver Se é uma pergunta Ou se é um versículo Para a Suzana É um versículo Os filhos São heranças Do Senhor Uma recompensa Que ele dá Vocês São um presente Para a mamãe Para o papai Vocês são a herança Que Deus Deixou para nós Como papai Como mamães Tá bom? Ah peraí Deixa eu ver Que a referência Fica em Salmo 127.3 Agora o Frederico Frederico escolhe uma cor Verde Verde Você quer o de cima Ou o de baixo? De cima De cima Eita O que que tem aqui Para você Frederico Isso é uma pergunta Uma pergunta Liga o seu microfone aí Que peixe engoliu o Jonas? Qual foi o peixe? O colorido O que? O colorido E qual o peixe? Da história da tia Olha Da história Olha Você tem uma Ah tem um peixe colorido aí É esse Mas qual o peixe da história da tia Uma Isso Esse peixe grandão aí Bem enorme Com esse bocão Qual é o nome desse peixe? É muito colorido É o modelo Posa É o modelo É o modelo É o modelo É uma Baleia Muito bem Frederico Agora A Helena Helena Escolhe uma cor Eu queria o rosa Já que A blusa escolheram Qual Mas não Tem outras coisas bonitas também Olha só Tem o preto Tem o laranja Azul Verde Amarelo Tem cores bonitas também O azul é lindo A cor do céu Que tal É verdade Olha só Como que ele é lindo Eu sei A minha Que você preferida É o rosa Então vai no seu segundo O rosa Qual é a cor que você gosta? Se não existisse o rosa Qual é a cor que você gosta? Das que tem aqui Qual é a que você mais gosta? Isso O rosa Tá E das que tem aqui Qual é a que você mais gosta? É o O O O O Prato O prato Ai eu gosto muito de preto também Sabia? Ai colocar uma roupa preta Eu gosto apesar de que eu estou com azul aqui, você viu? Eu estou de azul, a blusa azul. Vamos ver. Uma pergunta para a Helena. Helena, ligue o seu microfone. O que Jonas estava fazendo em meio à tempestade depois, assim que ele entrou no navio, ele foi e fez alguma coisa que ele queria se esconder, não é? Ele fez alguma coisa. Eu falei, não falei, Tia Josi? Na historinha? Eu acho que ele fez alguma coisa. Você lembra quando ele falou assim, não quero ir para a Inívio, não? Aí ele entrou em outro barco, entrou nesse barco e fez alguma coisa. O que foi? Ele? Foi engolido pela baleia. Mas o que antes dele ser engolido pela baleia, quando ele estava lá no barco? Foi antes da tempestade? O que aconteceu? Antes da tempestade, ele foi engolido pela baleia, né? Não, mas antes da tempestade, ele só foi engolido pela baleia, depois que ele foi jogado ao mar. E antes disso? O que ele estava fazendo? Olha para a Tia Leia aqui. O que eu estou fazendo? Eu estava dormindo. Ai, eu dormi, isso mesmo, ele não se acredita, eu dormi. Eu estava dormindo. Foi, mas aí depois ele acordou por causa da tempestade, não tinha mais nem como dormir. E era assim que ele foi jogado, a tempestade acabou. Então, olha só, sobraram envelopes aqui, mas a Tia não vai abrir mais, tá bom? Por causa do tempo. Eu só vou colocar uma musiquinha rapidinho aqui para vocês, que é o resumo da nossa historinha. Olha só. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão. Joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. Um, dois, três dias, na barriga do peixe ficou. Ai, meu Deus, me ajude, assim Jonas orou. Um, dois, três dias, na barriga do peixe ficou. Ai, meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Quando ele se arrependeu e orou, Deus fez o grande peixe cuspir Jonas em terra firme. Então, ele se salvou e aprendeu a lição. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e fugiu do papai do céu. Veio a tempestade, deixou maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão. Joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. Um, dois, três dias, na barriga do peixe ficou. Ai, meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Um, dois, três dias, na barriga do peixe ficou. Ai, meu Deus, me perdoe, assim Jonas orou. Aê, muito bem. Então, três dias ele passou ali. Imagina, gente, tudo escuro. Ai, meu Deus do céu. E pra nós lembrar, pra vocês nunca mais esquecerem essa história. Lembra o material que a Tia Josu falou? O copo descartável. Ai, essa vai ser uma atividade que vocês vão fazer aí com a mamãe e com o papai, tá bom? Por quê? Como vai precisar muito da ajuda da mamãe pra poder fazer um furinho embaixo. Porque olha só o que vocês vão fazer. Eu vou mostrar primeiro pra vocês o que é melhor. Olha só o peixe, a baleia que foi feita nesse copo descartável, tá vendo? Então, a mamãe, ela vai desenhar, olha só a cauda aqui, ó, da baleia. Aí tem, ó, esse tracinho aqui, tá vendo? Pra gente identificar aqui, ó, que essa aqui é a boca da baleia. Olha que legal isso aqui, ó, onde sai a água. A mamãe vai fazer tudo isso. Olha, eu tô vendo que a Suzana tem até uma folha azul. Mas se não tiver folha azul, a mamãe pode desenhar e vocês pintarem. Aí só depois que vocês pintarem que a mamãe vai recortar. E aí, ó, pode colar com fita, tá bom? Ó, porque às vezes com cola demora um pouquinho. Aí pode colar com fita, tá bom? E aí, olha quem vai parar na barriga do peixe, ó. Esse Jonas aqui, ó. Olha só que Jonas legal. Ele vai parar, ó, vai na barriga do peixe. Uh, a baleia engoliu. E aí, ó, assim que estiver pronto, vocês vão poder brincar, ó, de jogar. Eita, que eu não consegui. De jogar o Jonas. Eita, gente, eu não tô conseguindo, não. Meu Deus. Vocês vão jogar o... Ih, vou ter que pegar uma ajuda aqui, tia Josi. Aí ele vai parar, tá vendo? Dentro da boca da baleia, tá certo? Então, assim, façam com bastante calma. Isso é uma tarefa pra casa. Porque aí toda vez que vocês tiverem esse brinquedinho aqui, vocês vão lembrar a história de Jonas. Que nós não devemos desobedecer a Deus, nem ao papai, nem à professora, tá bom? Que nós devemos sempre ser obedientes. Então, quem não tiver a folha azul, a mamãe vai desenhar lá numa folha branca. E vocês pinham. Isso que foi pedido o barbante, tá vendo? Aí lá no Google Sala de Aula, eu vou tirar a foto, porque às vezes eu tô mostrando rápido demais, né? Aí, aí, tia Leia, como é que eu vou fazer? Então, a foto vai ficar lá, tá vendo? Ó, o barbante é colado tudo aqui atrás, ó. Junto com essa cauda da baleia. E aí, pode fazer um bonequinho mais simples também. Eu vou pegar, ó, um bonequinho, ó. Um bonequinho bem simplesinho que foi feito aqui. E o importante é colar. Mas como isso aqui é de papel, é muito leve. Aí é bom nem que vocês façam uma bolinha de papel e cola atrás dele pra ficar mais pesado. Porque aí, quando vocês forem, ó, jogar... Que até agora eu não consegui. Quando vocês forem jogar, não consegui de novo, Suzana. Eita, que eu tenho que treinar isso aqui, hein? Aí fica mais fácil. É porque esse aqui também tá muito leve, tá bom? Aí é só colar algo mais pesadinho aqui. Pode ser uma bolinha de papel. Que aí fica mais pesado pra vocês acertarem o Jonas na boca do peixe. Tá certo? Olha o olhinho da baleia, ó. Pode fazer também na folha, parte. Aí cola aqui. Então, não esqueçam, ó, do olho, né? Que é essa parte aqui da baleia, onde sai a água. Cola no copo. Coloca o barbante. E o Jonas na ponta. Tudo bem? Então, a tia vai fazer isso agora. Eu vou colocar... Eu vou postar lá pra vocês saberem. Mas aí, quem já quiser ir adiantando fazer na cauda, tá bom? Que aí é só depois colar. Viu? Façam com bastante calma aí. Divirtam-se e tentem acertar. Depois de pronto, tentem acertar aí no copo. E tirem uma foto pra tia ver. Tá certo? O desenho de vocês. Viu, Isis? Já tô recebendo um monte de beijos aí, Isis. Eita, um monte de tchau. Olha, um lindo, excelente final de semana pra vocês. Um grande beijo pra todos vocês. Olha o meu abraço que eu vou jogar. Um, dois, três e... Pega o abraço. Aí! Agora, joguem o abraço pra mim. Joguem o abraço pra mim aí. Um, dois, três e... Ai, peguei! Peguei de vocês! Muito bem! Beijo! Ótimo final de semana! Tchau! Beijo! Tchau!